Música Menina tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Antes você ter pra mostrar que me ama Que nós é bandido e não se apaixona Antes você ter pra mostrar que me ama Antes você ter pra mostrar que me ama Tá no seu noidona, tá no seu noidona Essa paz se ama atenção, tu quer pique, então tu ama Mas vai no seu noidona, tá no seu noidona Essa paz se ama atenção, tu quer pique, então tu ama Mas vai no seu noidona, tá no seu noidona Essa paz se ama atenção, tu quer pique, então tu ama Mas vai no seu noidona, tá no seu noidona Essa paz se ama atenção, tu quer pique, então tu ama Mas vai no seu noidona Menina tá louca, quer ficar na cama A cara de patrícia ainda na sua fama De periculosa, já tá no comando Na noite você tem pra mostrar que me ama Que nos é bandido e não se apaixonamos Que nos é bandido e não se apaixonamos Imagina você tem pra mostrar que me ama Uma noite você tem pra mostrar que me ama Cada um, Dárnaty Tau cá, Wijão noidona Garo seu doidona Nessa par chama atenção Tu quer pique, então toma Garo seu doidona Caro seu doidona Nessa par chama atenção Tu quer pique, então toma Mabalução noidona, Mabalução noidona Essa paxinha mata em sessão, tu quer pique tão tão Mabalução noidona, Mabalução noidona Essa paxinha mata em sessão Tu quer pique tão 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 Mabalução noidona